Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto, agora são 10 para as 3 da tarde. Começando a gravar mais um vlog aqui para o canal. Queria ter começado mais cedo, mas eu não consegui. Então, estou começando a gravar agora. Vou começar a dar uma organizada na casa. Miguel e Misael praticamente dormiram agora. Misael estava dormindo já há mais tempo. Aí eu fui fazer o Miguel dormir, aí o Misael acordou, acabei de fazer ele dormir de novo. Matheus está na escola, Maria Eduarda está ali, já adiantando os serviços de casa. Porque hoje nós vamos ter um culto aqui em casa, da igreja que nós estamos indo agora. Eu pedi para o pessoal de lá fazer um culto aqui, então eles vão vir. Eu tenho que dar uma organizada na casa, porque está bem suja, para eles não chegarem aqui e acharem. A casa é suja, tenho que organizar as coisas. Como vai ter culto aqui em casa, eu quero servir um lanche. Só que para eu fazer o lanche, para eu fazer aqui agora, ficaria mais complicado pelo tempo que eu tenho, que é pouco. Então, eu arrumo o caso, eu faço o lanche. Então, eu resolvi pedir um salgado. No moço que eu costumo pedir, hoje não funciona. Aí eu arrumei um outro lugar, aí eu consegui encomendar os salgados para hoje, que já é uma coisa já pronta. Vou comprar uns refrigerantes e vou ver se eu consigo fazer um bolo de milho para complementar. Mas se não der, nem precisa, né gente? Mas é uma coisa que eu queria fazer. Vamos ver se vai dar, porque eu tenho que pedir para a Maria Guarda ir lá comprar as coisas. Não tem açúcar aqui em casa e não tem o milho. O restante eu acho que tem. Eu tenho que conferir ali. Mas ele leva um tempo mais de forno. Se for fazer, eu tenho que fazer agora. Eu queria fazer porque é um bolo gostoso e um bolo fácil de fazer. Vai mais tempo de forno, mas é fácil de fazer. Então, eu vou começar agora pelo banheiro, né? Que se alguém precisar de usar o banheiro, já vai estar limpo. Aí eu vou preocupar com a área de serviço, com a cozinha e com a sala. Que é provavelmente onde o pessoal vai ficar na hora do culto, que eu não sei a quantidade de pessoas que vão vir, né? Então, o meu foco é esse daqui. Se não der para limpar os quartos, né? Eu de menos. Pelo menos eu vou tentar juntar as bagunças, né? Mas aí eu vou focar nisso daqui pelo tempo que eu tenho. Acredito eu que eles devam vir para cá umas sete e meia. Então, eu vou começar lá pelo banheiro e vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês o que foi que eu ganhei na igreja ontem. Que nós fomos no culto, né? Eu fui ontem de manhã e fui ontem à noite. Porque era culto de primícias e quem ia fazer as primícias eram os adolescentes. Minha Maria Eduarda faz parte, então ela tinha que estar nos dois cultos. Nós fomos nos dois de noite. Eles iam fazer o sorteio de uma cesta que eu nem estava sabendo. Aí ele falou que ainda tinha alguns números, não, né? Alguns canhotinhos, eu acho que o Mizarro acabou de acordar, gente. Alguns canhotos da rifa. Aí eu falei assim, Maria Eduarda, corre lá e compra para mim. Aí eu falei assim, meu pensamento, essa cesta é minha. E eu ganhei a cesta, gente. Deixa eu mostrar para vocês. E é a mão de Deus mesmo, gente. Porque eu não costumo ganhar nada, não. Mas eu tenho me surpreendido com o que Deus tem feito na minha vida ultimamente. Deixa eu conferir ele se o Mizarro acordou. Se ele acordou, meio que os planos já estão mais comprometidos. Mas deixa eu ir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 homeschooling, que eu tava fazendo uma breve pesquisa lá sobre esses assuntos aí que eu tô fazendo, inclusive, gente eu até falei pra vocês, né, que eu ia criar um grupo de pra quem tivesse interesse de fazer o curso, tanto de criação de filhos, quanto de homeschooling, eu ia fazer um grupo de, um grupo, é, eu falei que eu ia fazer um grupo, né, de WhatsApp, na verdade eu criei um WhatsApp só pra responder as perguntas de quem tem dúvidas a respeito do curso, inclusive se você tem interesse em algum dos dois cursos, eu vou deixar o link do WhatsApp neste vlog aqui, mas é só pra quem tem interesse nos cursos, tá, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar lá que eu vou responder pra vocês e os dois cursos estão com valor promocional, então se de repente for do interesse de vocês mais pra frente eu quero falar, né, mais a respeito, mas como eu já falei pra vocês são cursos que é, peraí que minha mãe tá me ligando, gente mas são cursos que tem transformado, né, a minha mentalidade e transformado também a vida da minha família e muitas mudanças e coisas boas estão por acontecer aqui também, gente, além das coisas que já estão acontecendo, deixa eu retornar pra minha mãe aqui que eu vou resolver um negócio pra ela e daqui a pouco eu volto aqui pra conversar com vocês e aí e aí e aí e aí 10h37 as crianças já acordaram já faz tempo já tomaram café o Misael tá aqui, ó, que não quer ficar aqui na cama e o Matheus e o Miguel tão lá na cozinha o Matheus tá trazendo pra casa o Miguel tá lá com ele eu dei um caderno pra ele lá e eu vou tentar, gente agora dar uma organizada aqui no guarda-roupa dos meninos porque tem a parte que é do Misael que eu preciso arrumar olha lá, ó tá vendo, tá uma bagunça lá e eu quero aproveitar também pra poder tirar algumas roupas que não estão servindo mais no Misael e ver se vai ser necessário colocar já algumas roupas nele é das maiores ali dependendo eu acho que não vai precisar não porque eu acho que as roupas que estão ali ainda tá servindo é eu só vou tirar na hora que tirasse, né tirar as que estão dentro da sacola de baixo lá, ó e passar pra cima quando já não tivesse roupa que tá servindo nele porque as roupas dentro da sacola são roupas maiores sabe? que é aquelas que ele tá usando agora então eu quero aproveitar ao máximo as que estão ali e só depois passar pras maiores eu quero ver se eu consigo dar uma limpeza nesse berço aqui também e trocar o lençol dele porque eu quero ver se eu essa semana eu já coloco Misael pra ir se acostumando nesse berço aqui mas aí eu vou contando pra vocês Misael 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 Se inscreva no canal Misael dormiu, gente, e eu consegui tirar aqui, ó, esse bodezinho que não tá servindo mais no comprimento nele E tirei aqui, ó, cinco calças que já estão apertadas nele, além de já tá curta também Essa meia aqui não serve mais no pezinho dele E esse sapatinho aqui também eu nem nunca cheguei a usar com ele, não Nem preciso de dizer por que que eu não usei, né, gente? É, mas aí foram essas roupinhas aqui E aqui, ó, ficou organizado dessa forma Lá atrás são cobertores, né, e um mosquiteiro Aqui são toalhas, tem manta ali também no meio, ó, e fraldas de pano Aqui os bodes de manga comprida, que são os que eu mais tenho usado nos últimos tempos Mas agora a gente já tá começando a usar já os de manga curta Que inclusive não tem muito aqui porque eu tô usando mais nele agora É, esses dias até de noite tá dando pra poder usar Aqui tem o macacão que ainda tá servindo Eu acredito que por esses dias eu não devo usar mais É, porque não tá fazendo frio, né Mas enquanto tiver servindo nele eu vou deixar aqui Que se precisar de usar já tá mais acessível E aqui tem algumas calças que ainda ele tá usando Mas tem roupa pra lavar também A maioria bode de manga curta Aí aqui, como eu falei pra vocês, são as roupas, né, maiores Que ele vai usar mais pra frente Já aproveitei, já dei um organizadinho ali nas meias também Aqui, ó, eu tô precisando de organizar também Não fecha não, Miguel Aqui são roupas que ele ganhou nos últimos dias Que não serve no Miguel, né Porque pro Miguel tá pequeno, mas pra ele mais pra frente vai servir Aí eu coloquei aqui de qualquer jeito mesmo Mas depois eu vou tirar aqui pra dar uma organizada Eu tenho que mexer aqui também na parte do Miguel e na parte do Matheus Mas agora já são mais de 11h30 Eu tenho que ir lá dar uma ajeitada no almoço Aí depois eu volto pra mexer aqui Nós já almoçamos Matheus foi pra escola O que salvou o almoço de hoje, gente Foi uma parte da comida que já tava pronta Aí eu peguei uma linguiça que já tava separada já no congelador Tava separadinha já em porção já que eu ia fazer E uma cenoura amarela também que tava congelada Esse foi o nosso almoço de hoje Aí pra janta eu vou ver se eu consigo fazer algo mais elaborado Tô pensando em fazer batata doce e cenoura assada Eu já separei também ali o feijão pra fazer Vou fazer um arroz novinho A janta vai ser toda nova E tirei hambúrguer enriquecido também do congelador Tem um monte de coisa pra resolver aqui Gente, eu vou precisando sentar pra poder planejar algumas coisas Eu tenho que fazer o curso É tanta coisa que eu tenho pra poder fazer Que eu não sei o que eu pego primeiro E eu tenho que fazer o Miguel dormir Vou escovar o dente dele agora E botar ele pra dormir pra ver se eu consigo fazer alguma coisa E se o Miguel, Miguel não Misael não acordar nesse meio tempo Mas eu tô precisando sentar também pra poder me organizar Porque eu não consegui me organizar ainda pra essa semana E essas coisas todas eu preciso de fazer hoje É muita coisa Mas bora lá Música 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 Força, mãe Força Vamos escovar o dente? Música Vai Vai, que a mãe vai contar a história pra ser perigoso Música Deita 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 aqui, vamos escovar o seu dente Música 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Cotular as coisas era o que ele mais gostava de fazer. O que é isso aqui? É joaninha. E isso aqui? Cocô quero. E isso? Cocô. Isso aqui é a pena. A pena? E esse? Papo. E esse aqui? O que é isso? É o cocô mel. É o cocô mel? É. E essa? É de comer. É de comer. E essa? A gata. E essa aqui? A busca. A busca? A busca? É. Certo dia, Bob encontrou algo estranho em seu caminho. O que será isso? Ele pensou. É isso. Isso aqui é uma pinha. Pinha. É. Ele apalpou aquela coisa com cuidado e colocou uma etiqueta. E outra. Tá vendo aqui o rabo dele? Há um bobo aqui. Há o lápis. Aqui, né? E depois de muitas outras, mas ele ainda não sabia o que era aquilo. De repente, aqui é a pinha de novo. A enorme coisa escamosa se esticou e deu um terrível bucejo. Não me coma, gritou a topilha, enquanto se escondia. Há o bobo aqui. Há o dente. Há o bobo correndo. Há o bobo correndo. É. Mas a coisa escamosa apenas rolou para o lado e voltou a dormir. São 4h22, gente. Eu acabei de dar banho no Miguel, que hoje tá friozinho. E mais tarde também a gente vai pro culto. Então, o que eu puder adiantar, né? Melhor. Aí ele me pediu pão na hora que eu tava dando banho nele, né? Porque ele tinha acabado de acordar. Eu falei pra ele que eu ia fazer. Porque o pão que tem aqui é dormido, né? Eu ia passar ele ali na frigideira. Aí ele já veio aqui, enquanto eu tava respondendo uma mensagem no celular, ele já foi lá e já pegou o frigideiro. E já colocou lá. Tá esperando eu fazer o pão. Tá assim. Faz pão, mãe. Faz pão. Não foi, Miguel? Foi. Você quer pão? Quer pão. E chá? Quer chá? Vou te dar. Não pode mexer no fogão, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Pode mexer não. Não pode. Nem girar isso aí. Tá? Tá. Se não queima o dedo e ainda bota fogo na casa ainda. Né? Né? Então não mexe, tá bom? Cadê a mão? Tá em cima da filha. Filho. É, mas tá fazendo seu pão, ó. Tá gostoso do seu pão? Então come tudo, tá bom? Enquanto você tá comendo aí, eu vou ajeitar a janta. Tá? Tá. Quinta-feira, tô voltando aqui pra finalizar esse vídeo, já que eu não consegui gravar mais nada, mas eu já tô editando já, posso falar. Agora é você e o Miguel pra gritar nos vídeos? É? Eu também. Você também? Eu também. Você quer também? Eu também. Ah, você quer também? Então tá. Tá, agora espera... Eita! Para de enfiar a mão na goela. Como eu tava dizendo, gente, eu já tô editando esse vídeo pra ver se eu consigo liberar ele ainda hoje no canal. E eu tô aqui, inclusive, editando a parte que eu tava lendo, né? A história linda pro Miguel. E ele tem gostado bastante, gente, dos livrinhos que nós compramos pra ele. E eu queria aproveitar, né? Pra indicar pra vocês esses livrinhos. Que são livrinhos que, como eu falei, o Miguel tem gostado bastante. E eu já sabia da importância de ler pras crianças. Mas depois que eu fiz o curso de homeschooling, eu fiquei sabendo que é mais importante ainda do que eu pensava. Então eu tenho voltado com esse hábito... Ninguém vai prestar atenção em mim, Miserra? Ninguém? Você acredita? Tenho reforçado esse hábito da leitura aqui, porque é muito importante pro desenvolvimento das crianças. Então eu vou deixar aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, o link dos livrinhos que eu tenho lido pro Miguel. Como eu falei pra vocês, ele tem gostado bastante. Esses livros estão com valor promocional, gente. Se vocês comprando através do link que tá aqui embaixo, né? Que é o meu link. Vocês estão apoiando aí também o meu trabalho. Lembrando que aí embaixo também vai tá... Só um minuto, gente. Aí embaixo também vai tá o link dos cursos, né? Que eu tenho falado pra vocês aqui. E o link do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem tirar dúvidas a respeito do curso, eu vou deixar o link aí embaixo, na descrição. Então por hoje é só, gente, porque o Miserra não vai deixar pra lá. Mas super beijo. Até o próximo vídeo. Se você não me segue lá pelo meu Instagram, me segue lá. O link também vai tá aí embaixo na descrição. Beijão, gente. Tchau. 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 Tchau.